Lá, 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 lá... Junto das ovelhas, sozinho no campo Em noites escuras estava o melino Com arpa na mão, lágrimas nos olhos Quebra o silêncio com um som divino Longe de seu pai e de seus irmãos Humilde e sincero segue seu caminho Não se importava com o frio e o calor Tendo como amigo um fiel Senhor Levando as ovelhas, lá vai, tá vizinho Toca tua árvore, pequeno pastor Pois o teu louvor alegra o coração Os demônios fogem Porque não resiste o poder e a unção Toca tua árvore, pequeno pastor Pois o teu louvor alegra o coração Os demônios fogem Porque não resiste o poder e a unção Lá, 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 lá... 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 O grande rei Saúl ficou perturbado Pois o mau espírito o perturbava Cheio de angústia e atormentado De dia e de noite sem ter paz na alma Mas Davi chegou e com sua arpa Um louvor a Deus começou a entomar E então ao som daquela melodia Toda aflição e a tristeza fugiam E o rei Saúl voltava a se alegrar Toca tua árvore, pequeno pastor Pois o teu louvor alegra o coração Os demônios fogem Porque não resiste o poder e a unção Toca tua árvore, pequeno pastor Pois o teu louvor alegra o coração Os demônios fogem Porque não resiste o poder e a unção E assim por a unção E a lua Jao E aí E aí E aí